Viu Márcio, tô show, é pra balançar Muito fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo, fica em cima do lado E quer fidelidade mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir, me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Eu conto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo, fica em cima do lado E quer fidelidade mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir, me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O melhor saída de apostas É money bets Parceiro alemão, tamo junto Foda é que�� vinculado Queiro golfe nicas tetrações